E aí galera, eu tô aqui mais uma vez com a Zara, a nossa amiga de todos os dias. Hoje a Zara vai mostrar pra vocês um pouquinho da inteligência que ela tem. A Zara poderia ser uma filósofa. Zara, fala pra todo mundo ouvir, aonde é que os casais se casam? No velório. Repete. No velório, velório, velório. E aonde que é velado morto? Cartório. Fala de novo pra todo mundo ouvir. Cartório, cartório, cartório. E quem coleciona é o que? É isso aí, gente. E como que é o nome daquele papel branco que a gente usa quando a gente faz necessidade no banheiro? É o papel o quê? Papel NG. Não, mas tem que falar olhando pra lá. Papel NG. Papel NG. É isso aí, galera. Então vocês viram um pouquinho do QI da Zara, hein? É isso aí. Compartilha aí o vídeo. Deixa seu like aí. No canal. Se inscreve no canal. É isso aí.